Ele acabou dando essa bola no peito do Keké, que saiu no contra-ataque e acabou resolvendo depois, fazendo uma ótima defesa. E agora a finalização para o golaço! Gool! Laço do Aço Eva! É dele! É dele! Rafa, camisa 20, enfia o pé na bola para fazer um golaço! Na jogadinha de escanteio, ensaiada! Levantado, ele nem precisou dominar. Ele viu o Marcinho mal posicionado, enfia o pé na bola e faz o primeiro do jogo. Rafa, Rafa, Rafa vai para a rede! Encontrar o cara lá na aloposta, ele não tem recuperação, cara. Chutou a bola quase lá na cara do Vitinho. Aí mais uma finalização do Ferrugem! Que pedrada! Gol! Laço do Tubarão! É dele! É dele! É de Ferrugem! Uma castanhada para empatar o jogo! Ele dominou o camisa assim, que ligou a cabeça e falou, ah! É daqui mesmo, pai! Enfim o pé na bola! E na reta final do primeiro tempo, empata o jogo! Para o Saraiva, que não consegue chegar! Aí o Júlio vai queimar de longe! E o gol, hein? Gol! Do Tubarão! É do Capita! Júlio, camisa 7! Um gol que surpreende todo mundo! Não só o narrador, mas também o goleiro Vitinho! Porque ele chutou de muito longe! Confira aí! E aí o Vitinho foi esquisito para a bola! Levanta os braços, bate boca com os seus companheiros! O Júlio não quer saber, não tem nada a ver com isso! Vira o jogo para o time de Santa Catarina! O Tubarão está na frente! Quadra defensiva! Vai trocando passes novamente, equipe do Tubarão, que vence o jogo! Cavadinha por cima, para o Passamane e a finalização! Ferrugem! Paulista! Gol! Do Tubarão! É dele! É de Paulista! Camisa 12! Golaço coletivo! A colherada do Marcinho, finalização cruzada perfeita do Passamane! E aí o Caraquinha Paulista mete a panturrilha da bola! Para fazer o terceiro da equipe visitante! O terceiro do Tubarão! Umbro e Decathlon juntos estão colocando para você a possibilidade de ter o acesso a uma belíssima bola! E essa bola foi cobrada agora para o toque do Quequer! GOOOOOOOL! O da sua Eva! É dele! É de Quequer! Camisa 10! Quequer na comemoração empurrou a placa! Tá bravo! Canal!